Ó, esse é mais um caso emblemático, hein? Essa menina, ela foi estudar na Bolívia. Ela foi estudar na Bolívia. Ela foi pra lá pra realizar um sonho. A gente sabe que o curso de medicina é muito disputado, é o mais disputado do Brasil. E algumas pessoas conseguem pagar se for em outro país. Tem estudantes que vão pro Paraguai e tem estudantes que vão pra Bolívia. E infelizmente, essa jovem tá sendo procurada, tá sendo tratada como um caso de homicídio. Não se sabe o que ia acontecer, é um caso cercado de mistérios. Cercado de mistérios. Duas pessoas estão sendo investigadas. Estudantes que dividiam o apartamento com ela. Rapaz, que caso, imagina pra família, angústia que deve ser. Vamos ver essa reportagem, enche a tela. Mariana aparece nas postagens sempre alegre e rodeada de amigos. Segundo a mãe, Juliane, a jovem estava empolgada com a faculdade de medicina e a vida na Bolívia. A Mariana, ela gostava muito do curso, tá? Ela estava vivendo uma fase, realizando o sonho dela. Mesmo distante da família, com a dificuldade da distância, mas ela era uma moça feliz. Mariana Souza Bustamante estava no sexto período em uma universidade particular na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Ela foi para o país vizinho em busca de mensalidades mais baratas. Mariana dividia apartamento com Cristiane desde outubro do ano passado. A mãe diz que as duas se conheceram na sala de aula e eram amigas. Elas sempre estavam bem, sempre estavam, foi um momento muito bom, elas tinham o look, que era um cachorro. Elas viviam muito bem, sempre mandavam fotos bem, a gente falava por chamada de vídeo. Há cerca de um mês, uma terceira pessoa teria se juntado às duas no apartamento. É Matheus, que também é estudante de medicina e brasileiro. Juliane diz não conhecer detalhes sobre a vida dele. No dia 6 de novembro, ela recebeu uma mensagem da filha e tudo parecia bem. Bom dia, minha rainha maravilhosa, cheia de charme. Como a senhora está? Hoje eu não tive aula, acordei agora, mãe, dormi muito. No outro dia, uma notícia inesperada. Era madrugada do dia 7 de novembro. Juliane recebeu uma ligação e ficou preocupada com a filha. Do outro lado da linha, quem falava era Cristiane. Ela parecia desesperada. Disse que Mariana tinha sido encontrada morta no pátio do prédio onde morava. Juliane viajou imediatamente para Bolívia. Em depoimento à polícia, disse que a filha não tinha inimigos, pelo contrário, se dava bem com os colegas da faculdade. O caso ainda está cheio de perguntas sem respostas. Os dois estudantes que moravam com Mariana foram ouvidos pela polícia da Bolívia. Eles alegam que tinham saído para uma festa e deixado Mariana em casa. Quando voltaram, a jovem já estaria morta. Mas esse jornalista boliviano mostra fotos tiradas pela polícia naquela noite. Cristiane e Mateus aparecem com feridas no corpo. Essas duas pessoas nessas fotografias têm manchas de sangue e, além disso, têm feridas no corpo. Isso supõe que talvez tenha havido uma briga antes que a mulher tenha sido morta e empurrada. Os dois estudantes chegaram a ser presos, mas foram liberados até a conclusão das investigações. A polícia solicitou imagens de câmeras de segurança do prédio, áudios e vídeos dos celulares de Mariana e dos outros dois estudantes. A mãe quer uma investigação profunda. Ela reclama que não teve acesso ao boletim de ocorrência e pede mais transparência das autoridades bolivianas. A polícia boliviana não me passou muitas informações, apenas colheram o meu depoimento de como era a minha relação com a minha filha, mas eu não tenho cópia desse depoimento, eu não tenho cópia de como estão as investigações. A responsável pelo Slim, um serviço boliviano municipal de Cochabamba que ajuda mulheres vítimas de violência, cobra as autoridades. Estou muito preocupada e parece que estão manejando o caso de forma muito rápida. Vou seguir com minhas equipes na busca da verdade. Qualquer que seja o resultado, necessitamos mais seriedade. Temos uma vítima, uma mulher cheia de sonhos e esperança. Tentamos contato com o comandante do departamento da polícia de Cochabamba, mas não fomos atendidos. Juliane não vai desistir, até entender o que causou a morte da filha. Eu só peço justiça pela minha filha, eu peço que me ajudem muito, muito, com todas as forças, a descobrir o que aconteceu com a Mariana, porque a Mariana não tiraria a vida dela. A Mariana demônica é o objetivo do tratamento da polícia de Cochabamba. Obrigado.